A ilha de Santa Catarina, também conhecida por Florianópolis, está localizada no sul do Brasil. A população nativa da ilha é chamada de manezinho. Os manezinhos descenderam principalmente de açorianos que colonizaram a ilha durante o século XVIII e das populações que já habitavam, como os índios carijós, os portugueses e seus descendentes. Os manezinhos vivem isolados em comunidades, muitas já integradas à sociedade moderna. São amistosos, pacientes, conhecedores da natureza. Sabem prever dias de sol e de chuva, conhecem também o vento. Eles alimentam-se principalmente de peixe com água fervida misturada à farinha de mandioca. Chamam a esse prato de pirão. A língua portuguesa por eles utilizada se difere na velocidade da flexão da voz, na articulação cantada das palavras e nas denominações particulares sobre as coisas, as pessoas e o mundo. Os provérbios e as expressões têm grande riqueza semântica. Os manezinhos dominam diversas técnicas de produção. O engenho de farinha, o alambique, a confecção de barcos e redes e as rendas de bilro. Eles possuem também inúmeras manifestações culturais, mas nenhuma tão tradicional quanto ao boi de mamão. Todo manezinho já brincou de boi de mamão. O dono da casa da sua licença, o dono da casa da sua licença, o meu boi lançar na sua presença. A levanta o boi orado, a levanta devagar. Vem cá meu boi, aiá. O meu boi não é daqui, é no setanto. No boi Zinfata, vinheram uma força de boi de tudo quanto foi o lugar do Brasil. Despencaram-nos até de lá de cima. Aqui em Florianópolis, a gente chama o boi de boi de mamão. Mas por aí afora, eles chamam de tudo quanto é nome. Boi Bumbá, Boi de Reis, Bumbaleu Boi. É uma misturança, é uma confusão, porque eu fico até minha tola. Porque o certo, certo, era chamado nome só. Porque no fundo, no fundo, a brincadeira é a mesma. E é o que nós vamos ver agora. Espia só. No norte e no nordeste, temos o boi Bumbá, o Bumameu Boi, o boi Pintadinho, o boi de Reis, como existe na Paraíba. E lá em Pernambuco, tem o Bumameu Boi, que se espalhou por toda aquela região de outros estados. Agora tem boi de Zabumba, boi Calemba, e tudo lá na zona do nordeste. Aqui no sul, predominou o boi de mamão. A brincadeira do boi de mamão, ela está presente em quase todo o território brasileiro, só com algumas características diferentes. Mas a básica, que é a morte e a ressurreição, ela aparece em todas elas. Quero ver o meu boizinho, o barbeiro procurar. O rei, o barbeiro procurar. Agitando a galera, agitando a portuguão. O rei, o barbeiro procurar. Quero ver o meu boi, o barbeiro procurar. O rei, o barbeiro procurar. O rei, o barbeiro procurar. Passa bem, ligerinho, para o povo apreciar. O rei, o barbeiro procurar. 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 O barbeiro procurar. Estava pescando na praia quando ouvi grito de guerra Pois era a tal Bernuza com sua boca a dizer Olê, 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 olá A reba do caminho que a Bernuza quer passar Sem um baile de eles, sem um baile de ar Tá chegando a hora da maripoca dançar Tá chegando a hora da maripoca dançar O meu boi vagueou, tentou vaguear O meu boi vagueou quando eu estava com a rede pescando no mar Meu nome é Firmino Polidoro Peixe Sou residente de Itacorubi, moro em Itacorubi Lá nasci, lá eu me criei E lá eu ajudei a fundar essa sociedade que tem Que hoje tem 25 anos Eu posso, eu tenho até um orgulho muito grande por isso E aí, a lá, veste, mande a escutar o meu cantar Olê, olá, nosso povo é batalha Você e seu companheiro, escutar o que a honra está Olê, olá, nosso povo é batalha Olê, 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 olá, meu debate Me parece que você vai na cabeça e vai fracassar Me parece que você vai na cabeça e vai fracassar